Fala pessoal, hoje eu vi uma postagem, não sei se foi no Facebook ou onde é que eu vi de um cristão falando que Jesus era 100% homem e 100% Deus e eu achei meio estranho isso, porque primeiro se Jesus é 100% homem e 100% Deus, que são coisas diferentes uma divindade, um ser humano mortal como a gente, então ele é 200% e é completamente impossível, vocês estão entendendo? se eu falar assim, por exemplo, fulano é 50% honesto e 50% desonesto aí faz sentido, porque 50% mais 50% você tem um todo um 100% completo, agora não tem como eu falar assim fulano é 100% honesto e 100% desonesto, porque não bate se você é 100% uma coisa, logo você é 0% outra não tem como, não bate na lógica, mesmo que eu falar assim, por exemplo meu irmão, que mora aqui comigo, ele é 100% mortal logo, ele é 0% divino, beleza? agora, se eu falar que ele é 100% mortal mas 100% divino, eu estou misturando água e sal quer dizer, água e óleo, coisas que não combinam, não dá liga não tem como você ser 100% uma coisa, 100% outra vou até usar um exemplo mais pesado aqui tem como alguém ser 100% hétero e gay ao mesmo tempo? não tem, então, já é absurda essa afirmação mas vamos lá, Jesus ser Deus, como eu já fiz vários vídeos aqui sobre trindade eu já acho meio absurdo, né? porque dentro do que nós temos no Evangelho Jesus é só um ser humano como outro qualquer só o Evangelho de João, que dá uma divinizada a mais em Jesus mas mesmo assim a gente vê que ele é submisso a Deus ele não é um Deus agora, e quanto a ser 100% homem? nós teríamos uma série de problemas com isso daí porque nós como seres humanos, nós temos uma biologia por trás da gente nós somos seres biológicos então se Jesus era 100% humano ele tinha que ter passado pelas mesmas necessidades biológicas que todos nós passamos se alimentar, ter sede, fazer suas necessidades fisiológicas e também suas necessidades sexuais nós não sabemos muito da vida de Jesus na sua infância, até seu ministério porque a Bíblia menciona muito pouco mas se Jesus era 100% humano ele tinha essas necessidades biológicas como os outros humanos também? será que Jesus na adolescência ele se apaixonou? como todo mundo normal, que acontece com todo mundo que na adolescência explora os hormônios e tal aquela transição toda, né? você está saindo da puberdade entrando na puberdade e tal, não sei o que será que Jesus então em algum momento da sua adolescência ele se apaixonou? será que ele teve uma namoradinha? será que ele cantava as garotas da Galileia quando ele era criança? vou mais além será que Jesus fazia aquelas coisas que os garotos fazem? porque para ser 100% homem ele tinha que passar por todas essas fases que todos os homens passam e aí? eu sei que para que algum evangélico que está vendo esse vídeo vai ficar chocado para esse ponto do vídeo, né? pergunta, Jesus era virgem? a pergunta honesta que eu faço porque no período de 30 anos de idade é o tempo bastante é o tempo bastante para um jovem ter pelo menos uma experiência ou outra durante essa vida Jesus teve alguma dessas experiências? será que Jesus possa ter tido algum relacionamento? alguma namoradinha? sei lá ah mãe, eu estou apaixonada vou lá na casa de Ana porque a Ana é uma menina bonitinha que eu me encantei com ela porque se você coloca Jesus com essa absurdidade já é um absurdo ser 100% Deus 100% homem para ele ser 100% homem ele tinha que ter as mesmas necessidades que qualquer homem normal Jesus teve espinhas na adolescência como um adolescente normal? Jesus tinha problemas de saúde como todo mundo passa durante uma vida? alguma enfermidade? alguma coisinha outra? alguma coisa que pudesse de certa forma causar algum tipo de necessidade de algum médico? alguma coisa? será que Jesus já teve por exemplo alguma desenteria durante os 30 anos de vida dele? algum dente quebrado? ainda mais naquela época que a odontologia não existia? e eu por exemplo meus dentes quebram eu já expliquei aqui pra vocês que eu tive meningite quando eu era criança princípio de meningite então tem motivo será que Jesus já teve uma dor de dente? um dente quebrado infeccionado alguma coisa do tipo? porque se os evangélicos negam até pro tabu moral todas essas questões então eles não podem afirmar que ele foi 100% homem então ele foi digamos assim ah não Ronaldo você está blasfemando Jesus não tinha vontade sexual porque ele era um santo bom se a gente for considerar essa conjectura ou essa ilação que eles fazem nós vamos ter dois problemas primeiro que nem eu mostrei naqueles vídeos pra membros que eu fiz aqui no canal Jesus seria considerado um eunuco é um homem que não se casa e se ele batalha vocês já pensaram nisso? tanto que em Mateus 19 ele fala né alguns que são eunucos dentro do ventre materno outros são feitos eunucos pelo homem e outros que fazem eunuco pelo reino dos céus então Jesus seria um eunuco se ele não se casou ele não tinha essas vontades ele seria literalmente e um eunuco lembrando que nesse vídeo pra membros eu fiz toda uma explicação mais profunda desse termo baseado no Talmud como que eles enxergavam na época a questão dos eunucos ficou muito bom e tem um ebook que eu estou vendendo pra quem quiser adquirir então esse é o primeiro ponto segundo se ele não tinha essas características humanas ele não era 100% homem ele era o que? uns 80% só homem? então Jesus era 100% Deus e 80% homem a matemática não bate então Jesus seria um homem de 180% 100% Deus 100% homem fora que como que ele é 100% Deus em vários momentos ele vai entender que não é 100% Deus que nem por exemplo em João ele fala assim eu por mim não posso fazer obra alguma mas é meu pai que está no céu que faz as obras então ele não é 100% Deus em Mateus 24 fiz até um short acho que ele fala assim daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos nem o filho sendo que ele é o filho mas somente Deus que está no céu então se tem coisa que ele não sabe ele não é 100% Deus o jovem rico pergunta pra ele me diga bom mestre o que eu devo fazer pra ele dar a vida eterna ele fala por que você está me chamando de bom? bom é meu pai que está no céu não eu então como é que ele é 100% Deus? então vamos recalcular essa matemática divina se Jesus não tinha certos atributos humanos ou necessidades que todo ser humano tem e ele não tinha todos os atributos divinos então ele seria 50% homem 50% Deus aí até bate a matemática 50% com mais 50% 100% logo ele é mais parecido com um semideus como na mitologia grega como por exemplo Hércules Hércules era filho de Zeus como a mortal então ele era 50% Deus 50% homem aí bate mais a conta agora 100% com 100% de coisa antagônica não tem como pessoal pessoal essa semana eu vou tentar iniciar uma nova série de livros que eu estou pensando ainda qual livro da bíblia que eu vou pegar primeiro eu vou pegar a luzinha e vou começar a explicar fazer tipo uma aula de exegese até porque tem pessoas me perguntando aqui qual a metodologia que eu uso como é que eu aprendi a bíblia tal não sei o que então eu queria começar a transmitir isso pegar um livro da bíblia qualquer e analisando versículo por versículo ou capítulo por capítulo que nem quando eu faço aqui no canal só que em vez de ser com captura de tela explicando para vocês uma forma até de demonstrar como é que eu faço minhas análises críticas aqui no canal se alguém quiser sugerir algum livro comenta aí nos comentários tá bom aí assim que tiver uma sugestão a gente começa aqui no canal essa sériezinha vai ser tipo aulas tá bom eu estava pensando até em tessalonicenses mas é que eu já falei muito de arrebatamento essas coisas então fora que tessalonicenses é um livro curtinho não vai ter muito conteúdo mas enfim sugiro aí que a gente vai poder começar eu estou aberto a sugestões aí quem sabe a gente comece essa semana aí essa sériezinha diferente tá bom gostou do vídeo já sabe deixa um like isso ajuda a aumentar a utilidade e alcance obrigado aí por ter assistido paz a todos